Nós te adoramos Jesus, nós te adoramos. Quantos de vocês estão famintos pela palavra de Deus? Amém? Abra tua bíblia comigo em Daniel capítulo 2, verso 21 e 22. Que alegria estamos aqui, seja bem-vindo. Esta é a sua casa, é a casa do nosso Deus. É o lugar que nós nos reunimos como igreja. Daniel capítulo 2, verso 21 e 22. Houve um pequeno contratempo entre uma turma saindo e a outra entrando. Mas agora no próximo culto vamos arrumar isso. O culto de vocês vai começar 10 e 15. E nós vamos tentar encerrar 9 e 30. O próximo, o culto anterior. Tá? Para não dar esse encontro, né? Glória a Deus. Eu esperava uma meia dúzia quando eu cheguei aqui hoje. Primeiro culto das 8 da manhã. Tinha até vã estacionada aí na igreja. Estava lotado. Glória a Deus. E ainda vamos ter o culto das 3 horas. Daniel capítulo 2, verso 21 e 22. Amém? Glória a Deus. Quando acabar o culto, quando acabar essa reunião, eu quero ter uma reunião com os pastores. Então, todos os pastores, quando encerrar o culto, 15 minutos, 15 minutos da hora que acabar, eu quero vocês lá no escritório, para a gente ter uma reunião rápida, acertar algumas coisas. Daniel capítulo 2, verso 21 e 22. Eu quero ministrar hoje sobre conectados ao tempo de Deus. Nós precisamos estar alinhados, não apenas com o nosso tempo, mas com o tempo que o Senhor tem para a nossa vida. Hoje pela manhã eu acordei e essa palavra encheu o meu coração. E Deus foi me mostrando muitas coisas referentes a isso. Ele já havia me aberto uma parte da revelação na casa dos profetas na quarta-feira. Inclusive, se você não assistiu a casa dos profetas, você assista depois, porque ali tem boas revelações de Deus, que vão dar norte e vão dar direção para a tua vida. Amém? Tem uma pessoa que está com uma fisgada atrás da costela, no lado direito, aqui atrás. Vem aqui, irmão Clóvis, por favor. Fica para lá, virado para lá, para o outro lado. Aqui, ó. Vem aqui nessa região. Aqui. Tem alguém que está sentindo essa dor aqui? Alguém chegou aqui sentindo essa dor? Levanta a tua mão, uma dor. Então, sejam curados, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmão Clóvis. 22. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele muda os tempos e as estações. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Você já deve ter ouvido aquela pergunta que a maioria faz. Por que Deus criou o diabo? Na verdade, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo chamado Lúcifer. E este anjo se rebelou. Deus poderia ter deixado de fazer essa criatura. No entanto, Deus, como ele vê, ele vê além do que nós vemos, ele vê o futuro, ele sabe o começo e ele sabe o fim de todas as coisas. E quando ele criou os anjos, quando ele criou os homens, quando ele criou a terra, quando ele criou o céu, as estrelas, tudo isso, Deus, ele viu na eternidade que a equação no final ia ser boa. Então, Deus, ele sabia da desobediência de Lúcifer. Ele sabia que Lúcifer ia aterrorizar, ia destruir muita gente. No entanto, Deus, ele viu a eternidade. Ele viu o começo de todas as coisas e ele viu o fim de todas as coisas. Podemos não compreender totalmente os planos de Deus, mas devemos crer que ele sabe além do que nós sabemos. Deus, ele vê além do que nós vemos. Eu apresentei uma criança agora na primeira reunião. E essa criança que eu apresentei, Deus já sabia antes, antes dele vir a esse mundo, Deus já sabia como queria ser a cor dos olhos dessa criança, a cor dos cabelos, a cor da pele. Deus já conhece com quem essa criança vai casar. Deus já sabe dos amigos que ela vai ter. Deus já sabe com quantos cabelos ela vai atravessar os 30 anos de idade. Deus sabe tudo, a profissão, o que ele vai ser no futuro e também como que ele vai poder marcar essa geração. existe um destino de Deus, há um projeto, um propósito de Deus em andamento. Porque ele já viu o final. Ele vê o final de todos nós. Ele sabe o meu final. Ele sabe o teu final. Assim como ele pode ir até o nosso passado. visita o nosso presente e vai além, o seu conhecimento vai além dos dias atuais de cada um de nós. Quando Jesus estava na cruz, o Senhor já estava vendo além da cruz. Ele já estava vendo a ressurreição. Ele já estava vendo a igreja. Ele já estava vendo o arrebatamento da igreja. Ele já estava vendo o povo no céu. Ou seja, Deus, ele vê na eternidade. é por isso que ele é chamado do eterno. Então, Deus, ele é o alfa e o ômega. Conhece todas as coisas, do início ao fim. Quando Deus me chamou, ele já sabia o que eu iria me tornar. Quando Deus me chamou, ele já sabia todas as coisas. E esse Deus, ele pode ir lá no nosso passado. Ele pode ir nas nossas memórias internas. Ele pode ir no interior e restaurar coisas que acabaram sendo comprometidas ao longo da vida. Por exemplo, eu estava num culto e tive uma visão. Uma visão que eu estava pequeno ao lado da minha mãe e estava entrando fumaça no apartamento que era um andar acima, na minha visão. Ela olhou para fora e viu que tinha um estacionamento e ela disse, vamos sair por aqui por causa da fumaça que estava entrando dentro. Quando eu vim daquela visão, que foi uma visão muito forte, foi um arrebatamento de sentidos, eu perguntei para a minha mãe se havia acontecido alguma coisa na minha infância ou na gestação. E ela disse que sim. O apartamento debaixo havia pegado fogo e ela estava sozinha, ela estava grávida de mim e que ela estava tentando sair e sair pelo apartamento e descer pela garagem. Ou seja, isso pode ter sido uma memória interna, mas o Deus que eu sirvo ele trouxe uma cura em mim naquele dia. Mesmo sem eu ter uma memória ou ter visto tudo aquilo com os meus olhos, talvez aquilo tenha ficado marcado em mim, no meu subconsciente ou talvez uma emoção que a minha mãe passou para mim, eu não sei. o que eu sei é que Deus me curou naquele dia, porque ele me mostrou que ele estava conosco naquela situação de pânico, que ele tinha um escape para minha mãe, ele tinha um escape para mim, aquilo foi uma cura para a minha vida. Ou seja, ele cura você no passado, porque ele conhece tudo sobre você, mas ele também pode falar para você de coisas sobre o futuro que você desconhece. e aqui vem a primeira verdade, devemos entender o tempo perfeito de Deus para a nossa vida, o tempo perfeito de Deus para que cada coisa aconteça, tem muita gente andando fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus, não conseguiu alinhar a sua vida ao que Deus tem preparado, e por isso a vida deles em vez de ir para a frente é você tem que compreender que tempo você está vivendo, que tempo é esse que você está vivendo, seu tempo está alinhado com o tempo de Deus, você compreende o que Deus tem para a tua vida, sabe o teu propósito, sabe o teu chamado, você está caminhando para aquilo que Deus tem para você, ou você está totalmente perdido na vida e não sabe para onde ir ou o que fazer, Deus habita na eternidade, ele não está no nosso tempo, o homem natural vê o natural, nós não conseguimos ver algumas direções de Deus, porque estamos construindo a nossa vida baseado naquilo que vivemos e baseado naquilo que estamos vivendo agora, nas nossas circunstâncias, então uma pessoa que está vivendo um tempo péssimo na sua vida, um tempo de desgraça, um tempo de destruição, como que vai ser a prospecção do futuro dele? Com certeza não vai ser boa, ou se ele olhar para o passado e analisar seu sofrimento de vida, seus desafios, suas superações, ele pode até pensar, eu sou imbatível e eu vou chegar a lugares altos, mas a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós coisas além do que nós temos pedido, pensado, imaginado, ao nosso coração, ou seja, você nem imaginou nas suas melhores ideias, nos seus melhores pensamentos, na sua imaginação, a nossa imaginação, ela pode construir muitas coisas, mas ela não chega nem perto, nem na base daquilo que Deus tem preparado para nossa vida, então Deus conhece o meu amanhã, ele conhece o meu futuro, ainda que eu não conheça totalmente, Deus conhece o meu futuro, e você sabe que isso me traz um temor tremendo, porque uma direção de Deus acertada, eu ouvir uma direção de Deus pode mudar completamente o meu futuro, nós programamos o nosso futuro, baseado no que estamos vivendo, agora, esse não é o certo, não é o certo profeta, não, você tem que programar o seu futuro, baseado no que Deus tem para sua vida, você tem que se preparar para aquilo que ele tem projetado para tua vida, esse é o projeto dele, esse é o plano dele para tua vida, é é é por isso que os pensamentos de Deus devem ser conhecidos de nós, os projetos que ele tem para nossa vida, vão mudar o nosso destino, uma palavra que tem calado muito forte em mim, eu tenho ministrado sobre isso nos últimos dias, é a palavra destino profético, há um destino profético, reservado para cada um de nós, há algo que Deus preparou para você algo que Deus preparou para mim, e para que eu viva o extraordinário de Deus, eu preciso caminhar nos seus pensamentos, Isaías 43 verso 18 19, me acompanha lá, você vai entender o cerne do que o Espírito de Deus está querendo falar ao teu coração, queridos, eu não imaginava tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por exemplo, eu cheguei aqui, eu pensei na minha cabeça, será que vai ter alguém para o culto das oito da manhã? Nós não avisamos no domingo, eu só avisei em algumas lives, e quando cheguei aqui, já estava lotado, já tinha gente, ou seja, Deus, ele já sabia disso, eu não sabia, eu só fiquei sabendo quando eu entrei aqui, quando eu entrei aqui, eu vi as vãs lá de fora, daí, eu disse para minha esposa, ó, essas vãs vieram para o culto, essas vãs vieram para o culto, porque Deus, Deus havia me dito, que nós vamos ter cultos aqui na igreja, que as pessoas vão chegar de ônibus aqui na frente, Deus me disse isso, que as pessoas iam chegar de ônibus aqui, iam esperar os nossos cultos, você tem que entender querido, que Deus ele vê além, ele vê mais do que a gente está vendo, só que para que eu veja o que Deus está vendo, eu tenho que ser mais íntimo dele, para ouvir a sua voz, para ouvir os seus pensamentos, você já ouviu uma pessoa pensando alto? Uma pessoa pensando alto, ela até fala sozinha, Deus ele tem pensamentos altos, se você estiver bem perto dele, você vai ouvir a voz dele, Isaías 43 verso 18 19 diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, por ventura não a percebeis, eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo, Deus não vive no passado, muitos de vocês aqui, vivem no passado, carregando uma dor, carregando uma traição, carregando uma perda, carregando vários nãos, dificuldades, desafios que enfrentaram na vida, cicatrizes de superação, e há pessoas que não conseguem ver para a frente, porque eles estão vivendo no passado, você tem que entrar na mente de Deus, nos pensamentos de Deus, porque se você entrar nos pensamentos de Deus, ele não vai fazer mais, você ficar olhando para atrás, olhar para atrás vai lhe estagnar como foi com a mulher de Ló, ficar olhando para o passado não é o projeto de Deus, o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, Paulo foi um assassino, foi um perseguidor da igreja, e quando ele estava com os irmãos, ele dizia, eu sou o principal dos pecadores, só que ele não vivia pensando olhando para o que Deus tinha para a vida dele, todos os apóstolos quando entregaram a vida pelo Senhor, eles viam a coroa incorruptível que estava preparada por eles, para eles, amado, escuta o que o Senhor está dizendo para tua vida hoje, você não pode viver chorando por aquilo que você viveu lá atrás, você tem que perdoar quem traiu você, perdoar quem machucou, isso é difícil, não totalmente, mas sabe, não ficar lembrando a todo momento, olhar para o que Deus tem para tua vida, porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas, há coisas novas que já estão preparadas para nossa vida, porque que eu vou viver do passado, museu vive do passado, nós precisamos viver das promessas, viver do que Deus tem planejado e projetado para cada um de nós do futuro, você já viu que há pessoas que estão sempre reclamando do que viveram, estão sempre travadas na vida, porque elas estão atadas ao que passou, por isso que nós temos uma palavra profética, porque a palavra profética, ela vê o que Deus vê, Deus vê o final das coisas, nós não, nós vemos o presente, nós vemos o que passou, mas Deus vê o teu futuro, o Senhor falou para Abraão, Abraão, eu vou te fazer pai de multidões, disse para Sara que não podia engravidar, vou te fazer uma mãe de nações, ou seja, Deus já viu, na eternidade, porque Ele vê o futuro, Ele viu que ela seria mãe de multidões, o Senhor já viu o Isaac, entre Abraão e Sara, antes mesmo deles conceberem, querido, Deus Ele vê o fim das coisas, é por isso que muitas vezes, o profeta está entregando uma palavra para uma pessoa, e o outro diz assim, puxa, eu conheço fulano, essa é uma profetada, porque eu sei, ele vive uma vida torta, ele não tem caráter, ele é conhecidíssimo no meu bairro, na minha cidade, e agora o profeta chegou, entregou uma palavra que Deus, Deus vai entregar riquezas a ele, que ele vai ser uma coluna, que Deus vai usá-lo tremendamente, e tantas outras promessas, isso não pode ser de Deus, é porque você está olhando com os olhos naturais, porque Deus já está vendo o fim, você não sabe a obra que Deus vai realizar na vida dele, a palavra profética vê além, é por isso que você não pode fazer das tuas orações, as orações apenas das circunstâncias que você está vivendo, você tem que profetizar nas tuas orações, você tem que profetizar que teus filhos vão servir ao Senhor, que teu marido que não é convertido vai servir ao Senhor, você tem que profetizar que a tua empresa vai ser uma empresa conhecida grande, uma empresa que vai ser buscada por outros, você tem que ver como Deus vê, e não diferente disso, em Juízes capítulo 6, verso 11, 12, a Bíblia nos fala, de um homem chamado Gideão, vai lá comigo, Juízes capítulo 6, verso 11, 12, você tem que começar a ver muito bem no futuro, Juízes capítulo 6, verso 11, 12, diz, então, o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Bisvita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos Midianitas, apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, querido, Gideão estava malhando trigo no lagar, ele tinha que estar malhando trigo em um lugar alto, onde soprava o vento, sabe por que ele estava malhando trigo no lagar? Porque ele era um covarde, com medo de ser morto pelos Midianitas, os Midianitas estavam escravizando o povo de Israel, o povo de Israel construiu uma coisa, eles iam lá e destruíam, aí Gideão estava escondido, trabalhando, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso, por que que o Senhor não disse homem covarde? por que que o Senhor não disse ô Zé Ruela por que que você está aqui malhando trigo no lagar? É porque na eternidade Deus viu um juiz, na eternidade Deus viu um libertador, na eternidade Deus viu um general que iria conduzir a nação a vitória contra os medianitas o homem ele vê pela condição atual mas Deus vê na eternidade o projeto já pronto e concretizado aleluia é esse o Deus que eu creio que olha para mim olha para você e ele vê um homem valoroso uma mulher valorosa um guerreiro de Deus um vencedor em Cristo somos mais do que vencedores em 1 Samuel 16 versos 6 e 7 olha o que está escrito lá querido você tem que se ver como Deus te vê não deixa o diabo não permita com que ninguém venha tirar pedra na imagem que Deus projetou para você no desenho juízes caprichos profeta que expulsa demônios por beusebú príncipe dos demônios acusaram Jesus de tantas coisas não conseguiram ver além eles não conseguiram ver o futuro querido Jesus é um marco nada foi igual depois da vinda dele depois que ele cruzou o meu caminho nada mais foi igual depois que ele cruzou o teu caminho nada mais foi igual juízes 6 verso 11 12 diz então o anjo do senhor veio e sentou-se debaixo aliás querido diga comigo Eliabe o ungido do senhor verso 7 mas o senhor disse a samuel não atentes para a sua aparência nem para o homem olha para o que está diante dos olhos por entender Deus viu o futuro e viu que o futuro não era bom ele foi para Eliabe viu o forte mas não era o escolhido fim quando Davi se apresentou como fazer Deus contabilizou o seu pecado chamou Davi dele ele vai ter se arrependido ele vai ter reconhecido seus erros suas falhas isso vai servir como experiência para outros não caírem no mesmo erro dele eu vou honrar ele muito vou abençoar ele muito mas no final Davi vai ser um homem segundo o meu coração Samuel onde ele querido entenda uma coisa Deus vê na eternidade se algum de vocês aqui recebeu uma profecia uma visão de Deus um sonho de coisas extraordinárias saiba que isso é um projeto de Deus para tua vida Deus está vendo o teu futuro os negócios que ele vai colocar na tua mão para mim se você está porque ele vai Brew se você está qualquer頻 ăn